No dia em que te vi passar Na minha rua Fiz do amor o meu altar Então pedi a sorte de ser tudo pra você Deixei a vida me molhar De amor e chuva aprendi a namorar De brincadeira enquanto eu esperava acontecer Eu te vei passar e você parar Enfim, a mais linda flor estendeu a mão Pra mim, eu gostei do amor Me encantou o amor Assim, amanhã de sol Quis morar no meu jardim Acorda para ver o sol O infinito é alguém que a gente quer Ficar pra sempre Alguém que só tem olhos pra você Eu te vei passar e você parar Enfim, a mais linda flor estendeu a mão Pra mim, eu gostei do amor Me encantou o amor Assim, amanhã de sol Quis morar no meu jardim Acorda para ver o sol Acorda para ver o sol Acorda para ver o sol Acorda para ver o sol